Você sabe o que é Deus Ex Máquina e como esse conceito pode se relacionar com Pokémon? Então assiste o vídeo até o final, eu acho que vocês vão gostar. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a chegar na marca de 1 milhão de inscritos. A gente tá na reta final, mas não tem nada garantido. Então precisamos continuar empurrando. Chamos amigos, fãs de Pokémon, manda nos grupos aí e bora transformar todo mundo em fantasmas como nós. Deus Ex Máquina. Esse é um termo nada novo, que remonta os tempos da Grécia Antiga e que se traduzido literalmente do latim quer dizer Deus surgiu da máquina ou Deus desce em uma máquina. Eu sei, é uma tradução um tanto quanto estranha, mas eu já já vou explicar o que quer dizer e vocês verão que faz todo sentido. No teatro grego eram famosas as peças de tragédia ao ar livre nas quais escritores e dramaturgos se inspiravam na própria mitologia grega e seus épicos episódios pra criar uma narrativa igualmente épica, mas também trágica, como o próprio nome sugere. O mais famoso autor de tragédias na Grécia, Sófocles, com Hésculo e Eurípides como outros expoentes dessa época. E onde o conceito de Deus Ex Máquina entra nas tragédias gregas? Em muitos casos, a solução dessas tragédias vinha justamente desse artifício, que basicamente consiste em algo inesperado, improvável, inverossímil e mirabolante pra finalizar ou resolver uma obra. Hoje a gente diria que a solução foi tirada do... Se é que vocês entendem. Desses três autores que eu citei, Eurípides é o maior adepto do Deus Ex Máquina, que não deixa de ser um dispositivo de narrativa. Só que atualmente é visto com maus olhos, alvo de críticas quando identificado, porque geralmente indica que o autor não conseguiu encontrar dentro do universo que criou uma solução plausível e aí teve que recorrer ao inverossível, às vezes até ao divino. Bom, o curioso nome Deus Ex Máquina vem também do teatro grego. Essa solução inesperada geralmente envolvia a chegada de um Deus à cena, na qual o ator que interpretava o Deus era suspenso e descido no palco se utilizando de um guindaste. O ator é Deus, o guindaste é Máquina e assim surgiu o termo Deus Ex Máquina. Deus que surge ou desce de uma máquina. Mas pra gente aqui o importante é entender o conceito de Deus Ex Máquina e sermos capazes de identificar quando esse dispositivo é usado em uma narrativa. Assim podemos buscar exemplos dentro de Pokémon. Bom, será que a franquia já fez uso do Deus Ex Máquina em alguma de suas mídias? Antes de avançarmos nesse assunto, um rápido recado de uma das nossas principais parceiras aqui do canal. Você tá ligado que a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil com professores capacitados, extremamente experientes em suas áreas, um dos vários fatores que torna a Alura tão confiável. E ela é pra todo mundo, desde quem quer aprender o básico de uma nova carreira tecnológica até mesmo pra quem quer se aperfeiçoar na sua área de atuação a fim de conseguir uma nova posição no mercado de trabalho. E como esse é um canal de Pokémon, eu sempre falo sobre o curso de Game Designer da Alura. É um dos mais interessantes, seria muito legal se alguém aqui no canal fizesse, tomasse gosto pelo desenvolvimento de jogos e quem sabe um dia se tornasse um dos expoentes dessa área aqui no Brasil, eventualmente trabalhando até com Pokémon. Pra isso, logicamente, é preciso se especializar e estudar. O curso de Game Designer da Alura já conta com mais de 17 horas de conteúdo e ele continua sendo atualizado. Se matriculando agora na Alura, através do nosso link que tá na descrição e no comentário fixado desse vídeo, você vai ganhar 15% de desconto e começar hoje mesmo seus estudos. Mas esse desconto é por tempo limitado. Então, corre! A oportunidade tá passando agora na sua frente. Mas, voltando, será que a ideia de Deus Ex Máquinas já foi aplicada em Pokémon? E bom, pra mim, a resposta é sim. Qual a primeira coisa que vocês pensam quando eu falo sobre algum desfecho meio forçado na franquia? Pra mim, sem dúvidas nenhuma, é o final da Liga Pokémon de Sinnoh no anime de Pokémon. Essa temporada traz de volta a animação um rival pouco amigável na figura do Pooh. Os frequentes embates entre ele e Ash com derrotas do nosso herói, o fato do Ash adotar um Pokémon abandonado pelo Pooh, no caso do Tintia, e a jornada desse monstrinho em particular em busca de evoluir e se provar poderoso, fazem dessa geração da animação uma das mais populares. O encontro final entre Ash e Pooh se dá na Liga Pokémon, na Conferência Lírio da Ilha Valley, numa batalha completa, emocionante, seis Pokémon contra seis, da qual Ash sai vencedor com o Infernape derrotando o último Pokémon do Pooh, o Electivire. Assim, a jornada do herói, ou do Pokémon, tá concluída. E a pergunta que fica é, e agora? Será que Ash finalmente vai ganhar o seu primeiro título canônico? Ou eles vão dar um jeito de interromper a trajetória e derrotar o Ash? A resposta veio através do que eu considero um Deus Ex Machina, o mais bizarro da história da franquia. Introduzido juntamente com o início da competição no Lírio da Ilha Valley, Tobias se tornou o Deus que desse em uma máquina pra essa geração do anime de Pokémon. A forma de impedir o título de Ash ensinou foi introduzir um personagem que ninguém conhecia, mas que apesar disso era muito habilidoso, tanto que conseguiu capturar dois dos mais raros Pokémon à época, o mítico Darkrai e o lendário Latios. E sim, ele usa apenas esses dois Pokémon pra derrotar todos os seus rivais, incluindo Ash. Tobias, que viria a se tornar o campeão da Liga, nem precisou mostrar seus demais quatro Pokémon, que alguns teorizam ser mais lendários ou míticos. Essa foi uma solução, entre aspas, um tanto quanto mirabolante, pra dizer o mínimo, dos roteiristas do anime, pra impedir, também entre aspas, que Ash se tornasse campeão de Sinnoh. Afinal, como um treinador tão forte como Tobias sequer havia sido mencionado anteriormente? E como que ele conseguiu um Darkrai e um Latios? Ok que não é raro dentro do anime de Pokémon a introdução de personagens na reta final do anime e que eventualmente se tornam campeões. Mas aqui, eu acho que eles forçaram um pouquinho a mais. Talvez hoje, olhando pra trás, isso nem pareça tão surpreendente. A gente já se acostumou com Tobias e Pokémon lendários e míticos passaram a ser mais frequentes no anime. Mas na época, Tobias se tornou o primeiro personagem do anime a ter capturado um Pokémon mítico. No caso, Darkrai. Não era nada comum. Também não eram muitos os que possuíam lendários como Latios. Que dirá então as duas coisas ao mesmo tempo. E de acordo com a Bulbapedia, até hoje Tobias é o único a conseguir tal feito. Unir um mítico e um lendário no mesmo time. Ainda que eu discorde, afinal, em Alola, Ash captura um Melmetal, que é um mítico. E tem um Naganadel, que enquanto ultrabisse pode ser considerado um Pokémon lendário. Logicamente, esse não é o único deus ex-machina que eu consigo identificar na franquia. Por exemplo, no 18º filme, no momento final pra salvar Rupa, é preciso que Arceus, o próprio deus Pokémon, fazendo muito jus ao termo deus ex-machina, precise aparecer e intervir. Pra que Rupa não desapareça e consiga passar pelo seu portal. Nos jogos também é possível identificar esse mecanismo. Por exemplo, a aparição de Pokémon lendários durante o clímax de alguns games, às vezes, parece uma grande coincidência. O que acaba deixando um pouco dessa sensação de deus ex-machina. Por exemplo, a chegada do Hashiran ou do Zechran em Black & White, justamente no momento que vamos enfrentar o N. E pouco depois do despertar do outro lendário que se une ao adversário. Ou ainda em Pokémon Sword and Shield, quando enfrentamos Eternamax e Eternatus, e justamente nesse momento, coincidentemente, Hoppy se lembra de ter encontrado uma misteriosa espada e um misterioso escudo em Slumbering World, que ajudam a sumonar os lendários Ascens Amazenta e os protagonistas a saírem vencedores. Lógico que o intuito aqui é tornar o clímax dessas produções o mais épico possível, entendo. Por isso que essas aparições lendárias são postergadas até o momento chave dos jogos. Mas é inevitável pensar que Hoppy poderia ter lembrado dos itens antes e evitar alguma dor de cabeça pra gente. Ou que se em Black & White a gente não tivesse um lendário ao nosso lado, também poderíamos ser massacrados pelo N. Mas, de novo, principalmente, que Ash poderia ter sido campeão de Sinnoh, caso não houvesse um apelão Tobias com um Pokémon mítico e um Pokémon lendário pelo seu caminho. Lógico, Fantasmas, toda obra é passível de interpretação. Então, alguns de vocês podem não concordar que os casos que eu citei nesse vídeo são exatamente Deus Ex Machina. Talvez existam exemplos bem melhores do que esses que eu citei no final. Então eu pergunto pra vocês, qual é o mais óbvio Deus Ex Machina em Pokémon? Talvez o desfecho da batalha entre Alan e Ash em Kalos como se deu? Ou algum momento de protagonismo forçado do Pikachu? Rayquaza sempre aparecendo na hora certa pra salvar Hoey? Me conta aí nos comentários e, logicamente, não esqueça do like nesse vídeo e de compartilhar o vídeo com os amigos pra gente chegar logo na meta de 1 milhão de fantasmas. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, Fantasmas, pela força de sempre e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho